Eu encontrei o amor perfeito O tesouro escondido diante dessa hora Seu valor é maior que tudo Nada poderá te igualar Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com teu coração Magestade, estou aqui Para te render meu amor Minha gratinão Minha gratinão Minha gratinão Minha gratinão